Epa, Socorro! Eita, galera, tem que vir aqui depois trazer uma solução para essas plantas de Francisco, cara. Tá vendo? Um esbotejado aí para ficar água nas plantas dele e botar ele para algumas plantas. Tá quieto, Cidiri. Vamos lá, vamos lá. Oi! Francisco. Alã! Tá pior! Tá pior! Presta! Tá pior! Tá pior! Tá bom, pai? Esse carro é teu, vai! Chega, Cidiri! Esse carro é teu, vai! Pra cá, Cidiri! Ô, Marcos, esse carro é teu! É não! Cadê a sua moto mais? Em casa! Olha lá, tá minhola! É, minhola! Tá minhola? Você mandou lá isso? Você ia trazer um dia ali, foi? Trouxa no trouxa! Voltado na conta? Voltaram no trouxa! Ó, esse carro é teu, mano? É, ou não é? Quer dizer lá? Meu filho tá cheiroso! Você tomou um banho nesse doido? Tomou um banho nesse doido? Só tinha essa, só tinha essa! Só tinha essa! Não tem barro! Olha lá, já veio pra lá! Tinha essa aí! Olha ali aí! Olha pra quem! Essa tua carona não bidona! Você vai tocar lá? Vou tocar, vou tocar! Vai tocar! Vai tocar! Você não quer tocar! Olha lá, se não quiser, não é? Vou tocar aí, cara! Galera, olha esse que churro, cara! Olha só tinha essa! Tá aqui! Ô, Marcos, pode pôr um safon dessa? Posso não, viu? Não tem mais! É cara! Ô, Marcos, que jogo comigo aí? Tem não? Você acha que tem? Pensa que tem, né? Olha só tinha essa mesmo! Olha só que churro! Olha só que churro! Olha só que churro! Olha só que churro! Agora calma, só foi um desse! Só foi um mercado! Opa, quem é essa? Só tinha essa! Tem mais uma lá? Ô, meu filho! Oi! Meu filho fica feliz quando eu chego! Filho, filho, filho! Pra acabar a sua casa lá! Eu vim lhe convidar pra uma coisa! Pra quê? Pra quê? Pra você trabalhar mais eu! Pra que não for não trabalhar não! Hã? Por que você não vai? Pra você dar um dinheirinho aí eu põe! Hã? Um dinheirinho e põe! Meu filho quer dinheiro pra quê? Pra que pra cafinha, né? Pra que pra cafinha! Pra que pra cafinha! Ia te fazer, mãe! Botaram na conta o povo botaram! Botaram no carro! Deu logo! Vamos pagar logo! Hã? Fazer um lave no teu feiro! Faz ou não faz? Nós faz, né? Você não vai não me ajudar? Vou não! Hã? Vou não! Ô, meu filho! Eu não tenho uma lave? Tem! Eu vi uma lave na obra hoje! Sabe o que disseram? Sim! Alan, leve Francisco pra sua obra! O que é a obra? A obra? Sim! Tu não sabe não o que é uma obra? Seio! É o que é uma obra? O que é uma obra? Sim, o que é uma obra? É mexer massa, né? Pronto! Uma obra é mexer massa! É mexer massa! É o que nós estamos fazendo lá! Eu vim lhe convidar! Mas que eu não vou não trabalhar! Hein? Eu não vou não! Não! Eu nem deixo ainda! É! Mas que eu não vou não trabalhar, né? Eu vim lhe convidar pra você ir trabalhar comigo na sede dos Pio, no quarto do bebê Leônidas! Fazer o que? Fazer massa! Levar massa, entregar tijolos! Mas que eu não sei não! Eu não vou não! Não vou não! E assim porra, Francisco! Alan! Só tinha essa mesmo! Só tinha essa mesmo! Ô, Marcos! Você tá recebendo lá em Alan, é? Tô! E esse pagar foi? Vim ou não vim? Vou pagar logo! Você quer receber dinheiro se nós não fiz lave? Nós faz quinta-feira faz um lave, né? Quinta-feira nós faz? Faz! Só que vai ter crisma, né? Vai ter crisma, né? Nós faz lá quinta-feira, né? Quinta-feira não tem não! Vamos ver pra outra! Beleza? Beleza! Alô, tá melhor? Tô melhor, meu caro! Graças a Deus! Graças a Deus! Quer me comprar esse carro? Quanto é esse carro? Mas quer que ele que tá ali essa? É! Eu vou entregar o dinheirinho que mandaram pro meu filho! Quem foi que mandou Alan? Vamos ver agora! Vamos ver com a água? Eu bebo! Vai beber água! Vai beber água! Vai beber água! Fala de coisa que mandou dinheiro pra ele! Eita! Cabo cheio de pantinho! Nunca vi não! Cabo desse! Galera! Eu vou utilizar aqueles gotejador nessas plantas aqui! Rapaz! Já tá precisando! Já era pra eu ter feito isso! Coloca três torno! Coloca três tamborzinhos! Coloca três tamborzinhos! Coloca o coisinha do aguar! Coloca o coisinha do aguar! Eu vou botar você pra ficar só enchendo as coisinhas! O seu trabalho vai ser! Essa preguiça! Não vai sair ainda! Vamos pro ver pra que a mão está lá! Vamos pro ver pra que a mão está lá! Como ou não como? Não é como não! Olha! O seu trabalho vai ser completar os vasilhames e a mão de água ficar gotejando! Você vai trazer o coisinho, né? Trago! Coloca! Tem dois coisinhas daqui! Tem três! Vamos passar onde, hein? Eu que inventei! Vamos! Vamos passar aqui! Depois mandou o dinheiro pra eu, Alana! Vamos dar um abraço aqui, ó! Vamos! Chico! Chico! Novo! Novo! Ele é sabe de onde? De Paulista, Paraíba! É de Londres, São Paulo, né? É de Paraíba! Paraíba, né? Ela tá trabalhando! Tá! Chico Novo! Chico Novo! De Paulista, Paraíba! Ele botou sabe quanto? Sim! Olha aqui, ó! Muito, né? Muito! Cinquenta pra Alana! Pra eu, né? Pra eu! Cinquenta! Obrigado, Caboclo! Vai me dar o meu, né? Já dá um saco de cimento e sobra dez contas! Vai me dar o meu, né? O meu, né? Ele botou cinquenta contas pra eu! Muito obrigado, grande amigo! E pra eu, né? Chico Novo! De Paulista, na Paraíba! Deus abençoe, Caboclo! E mandou vinte real! Pra quem? Pra que? Pra eu! Pra meu filho! É pra eu! Não tem lugar, né? Tem! Eu não tenho! Chega pra cá, meu! Chega! Aonde, Alana? Chega pra cá! Aonde? Pra aqui, né Alana? Pra aqui, né? Pode se escorar aqui! Não tem potinho não! Pode se escorar aí, ó! O que? Pode se escorar aí! Que é tudo nosso! Beleza? Beleza! Pronto! Obrigado, grande amigo! Chico Novo! Que é lá de... Lá de Paulista, Paraíba! Você vai... Vai fazer o vidro ou não? O que é o vidro? O vidro é o que nós estamos fazendo! É, eu sei! Pronto! Vamos fazer o vidro? Bora! Obrigado, grande amigo! Chico Novo! Mandou cinquenta pra eu! E vinte pra Francisco! Obrigado, grande amigo! Chico Novo! Agora, vamos mandar outro abraço aqui! Chico é casado é ou não? Chico Novo! Você é casado? Chico Novo! Se for, deixa o comentário aí de baixo aí no vídeo! Comentário aí! Manda um abraço aqui pra outra pessoa! Sim! Celso! Neto! Campo Grande! Campo Grande! Mato Grosso do Sul! Ele mandou um abraço! Um abraço! Pra filha! Filha! Carol! Carol! E Neto! Neto! Davi! Grande amigo Celso! Um abraço! E a sua filha Carol e o neto Davi! Mandar trinta real pra Francisco! Pra eu! Você vai prestar atenção no vídeo ou não? Vou! O vídeo eu vou! Pronto! Foi pra eu foi! Mandou trinta real pro meu filho! É muito né? É muito! É muito! É grande aquela ali! Aquilo ali! Grande! Minha serrinha né? Maior! Ô meu filho! Pra que você quer dinheiro? Pra eu comprar calcinha né? Pra eu comprar calcinha né? Pra eu comprar calcinha né? Não! Tá errado! Tá errado! Tá bom! Vamos pagar logo! Vou perguntar outra vez! Pergunte! Agora diga isso! Fale sério! Diga! Pra que você quer dinheiro? Pra eu comprar calcinha né? É! Essa aqui é a mesma! Nem tem venha o sábado com o pós-cordido! Tem venha o sábado! Vem ou não vem? Vamos pagar logo né? Pra que você quer dinheiro? Não dá pra socorro não? Não! Pra que você quer dinheiro? Vou comprar calcinha né? Vou comprar calcinha pra você! Sim! Mas você já tem um monte! E você compra no marro né? É! Olha aqui! Ela tá ameaçando! Tá! Ela tá ali ó! Fazendo caminhada! Tá ali é! Grande amigo Celson! Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul! E um abraço pra filha Carol e o neto Davi! Ó que obrigado! Que benção! Deus abençoe! Grande amigo Celson! Carol e Davi! Show de bola! Mandou trinta real pro meu filho! Pra Francisco! É muito! É muito! Ele mandou outro! Foi! Foi ou não foi? Ele tá em sua casa? Tá ou não tá? Vem espiar pra eu foi? Espiar pra tua cara lambida! Sim! E o que é que tem espiar pra tua cara? O que é que tem Francisco? Espiar pra tua cara! Meu filho é o que? Você é o que porra espiar pra você? Alan Xavier espiar pra eu quando hein? Hein? Alan Xavier! Meu filho é o que? É o que? É o que? É o que meu filho? É o que? Porra espiar pra sua casa né? Fala lá os meus tijolos aí! Ah! Tem os tijolos! Tem que levar meus tijolos né? Tu me dá os tijolos pra eu lá? Pra que tu quer os tijolos? Pra fazer uma garagem pra meu trator? Tu quer fazer uma garagem pra meu trator? Tu quer fazer uma garagem pra meu trator? Tu me dá os tijolos? Não! Nem vendi fazer garagem! Agora deu bom! Alan me dá lá? Você vai arrumar e quebra cabeça pra eu de novo! Tu me dá lá? Tu me dá os tijolos? Tu me dá? Não! Que eu vou usar na minha obra! Olha lá! Tu me dá os tijolos pra quem? Pode eu usar na obra! Ou você quer tijolos pra quem? Vem ver quando o tijolos? Logo logo eu vem ver! Por que você não vai levar? É por fazer! Por fazer o que? Fazer o que? Com garagem! Não! Você quer arrumar e quebra cabeça pra eu? É mesmo, maluco! Quer ver o que eu estou vendo? O piso quando eu comprei e o caba abriu fora que eu me lasquei só! Foi! O teiado! Quando eu botei! Vamos bortar! Chega pra cá caramba! Opa! Epa! Socorro! Ei! Chega já! Chega já! Ele está aí! Ele está aí! Vamos terminar nosso vidro? Vamos! Bora! Bora terminar o vidro! Eu vou terminar pra eu! Pra quê? Que fazer garagem rapaz! Tu quer arrumar quebra cabeça pra eu! Não inventa não! É mesmo! Esse daí dá no mal e mal! Eu tenho que ver quando que vou! Tenho que ver quando! Logo, logo eu venho e você vai me ajudar! Vou! Beleza? Beleza! Pronto! Vamos terminar aqui! Roseli! 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 Vai Roseli! Vai! Vai! Tu estava suando o nariz! Vai! Tava! Depois você venha pegar na minha mão! Não! Não! Depois não venha pegar na minha mão não! Viu acaba? É! Bora! Bora! Vamos pagar logo! Bora! Vamos pagar logo! Vai! Tu está com alergia de quê? Vem não! Eu estou com alergia! Vamos pagar ali! Hein? Vamos pagar ali! Vamos terminar de pagar aqui! Bora! Bora! Deixa eu ver tudo! Bora! Já calculei aqui! Bora! Roseli! 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 Itapira! 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 Itapira, né? Isso! Itapira! Itapira! São Paulo! São Paulo! Brigado, Grande Amiga! É uma mulher rapaz! A mulher mora aqui, é? É lá em Itapira! É aquela que veio aqui naquele dia? É não, é Roseli. Roseli. Ela é casada, é? Grande amiga Roseli. Você é casada? Vai. Roseli. Roseli. Itapira. Itapira. São Paulo. São Paulo. Mandou sabe quanto? Cinquenta. Cinquenta, né? É muito, né? É muito, né? É muito. Eu fui lá quando na sua casa? Você foi sábado. Você tava em casa, não tava? Tava. Eu também. Eu tava fazendo café naquela hora. Não, tava fazendo café ainda. É mesmo. Você chegou... Dá pra dormir lá hoje? Não. Não. Naquele dia você chegou nove horas da madrugada. Opa, pode pôr uma sanfona dessa? Posso não, porque é caro. Por quê? Foi eu cheguei lá, não foi? Opa, quer essa manorca? A mamãe tá veio, não foi? É? E essa veio. Você chegou nove horas da madrugada, não se lembra não? Me lembro. Pronto, que até me acordou essa hora. Bora lá. Obrigado, grande amigo. Roseli de Itapira, São Paulo. Ela mandou cinquenta pra meu filho. Cinquenta. Não quebra a sanfona não, né, Alana? Quebra a sanfona pra você. Quebra que você tem merda. Quebra que você tem o quê? Alana vai comprar o teu pra eu. Não? Não? Alana. Tá pra comprar umas caras assim, não dá? Pra achar o teu. E agora? Quanto é que deu tudo aqui? Alana, pra achar o teu. O teu. Alana, pra achar o teu. Tá queimando cuscuz, é? Não. Tá queimando cuscuz, não. Eita. Vinte pra Francisco. Vinte pra Francisco, do amigo Chico Novo. Trinta real pra Francisco, do amigo Celso, do Mato Grosso do Sul. Dá cinquenta. E mais Roseli de Itapira, São Paulo. Mais cinquenta. E o Roluzinho daí, Marcos? Cem real. E o Roluzinho daí? Tem não, Celso. Tem. Tem jogo. Tem de foda? Tem jogo. Olha, cem real pra você, não foi? Pra você nada, né? Não, pra você tem cem. Tome cinquenta. Dê mais. Mais? Sim. Cinquenta mais vinte. Dá uma culpa pra ficar fina, né? Dá. Tá bom? Dê mais. Dê mais. Pronto. Isso aí é meu, né? Hã? Isso aí é meu. Aí já tem quanto? Cinquenta aqui. Não, aí tem noventa. Noventa. Tome cem real. Cem real. E ainda sobrou vinte pra eu. Esse aqui é meu, é? Hã? Esse aí é meu, é? Se esse daqui for seu, esse é meu. Esse aqui é meu, né? E esse é meu? É. Isso aí serve pra quê? Esse daqui? Sim. Pra eu comprar com ele. Vou fazer um laço quinta-feira. Fala ou não faz? Vai, vai. Você vai comprar o que com o seu? Calcinha, né? E eu vou comprar o quê? Eu vou botar o dinheiro. Bote, guarde o seu. Galera, obrigado a todos vocês que contribuem pra essa brincadeira. Tem outro pessoal que mandou mais. Tá lá pra eu entregar. Tá lá. Eu entreguei hoje três pessoas. Vou guardar, mano. Vai guardar. Logo mais eu entrego de vocês. Beleza? Muito obrigado pela força, pela confiança de vocês. Tô sempre fazendo essa ponte. Alan, o Francisco vai comprar a calcinha um dia dele. O pessoal manda, é pra ele. Tem gente que diz, Alan, por que não entregar metade a socorro e o resto da Francisco? Não. O de entregar socorro eu entrego e não preciso mostrar a ninguém. Agora, o que o pessoal manda e manda pra entregar a Francisco, eu entrego a Francisco e é só o outro. E o pessoal já sabe o que ele vai fazer. O pessoal já sabe o que ele vai comprar a caçola. Beleza? Um abraço, galera. Obrigado pela força. Fiquem com Deus. Qualquer coisa só é chamar nós no atisar. Deixando o atisar pra aí. Quero, não quero. Vai. Show. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.